Dois homens foram presos ontem à noite em Apucarana, acusados de pirataria. A polícia prendeu 4.500 camisetas que estavam no meio de uma carga de ração neste caminhão. Foram encontrados 51 fardos lacrados. As camisetas estavam sendo levadas para o Rio de Janeiro. A polícia prendeu a carga depois de uma denúncia anônima.